E olha, os índices de furto e roubos nas áreas rurais aqui de Três Lagoas tem aumentado nos últimos meses, viu? E pra tentar coibir essas ações de criminosos, a Polícia Militar lançou o patrulhamento rural no município. Eu preparei uma reportagem especial, acompanhei um trabalho aí das equipes que têm a responsabilidade de fazer esse tipo de patrulhamento. E você vai acompanhar comigo numa matéria muito bacana. Agradecer aí ao cinegrafista Rosildo Moura, que foi com a gente. Alô, Rosildão! Um abraço pra você. Tá assistindo a gente, né, Rosildo? Valeu, tamo junto. Então roda aí a matéria pro pessoal de casa também conhecer esse patrulhamento. Vamos lá. Três Lagoas tem registrado nos últimos meses várias ocorrências de furtos e roubos na área rural. O que tem levantado uma preocupação por parte dos produtores rurais que convivem no dia a dia com medo das ações dos criminosos. Para se ter uma ideia da situação, de janeiro a agosto, mais de 12 furtos foram registrados em propriedades rurais. Como é o caso do produtor rural Nasser Moreira, que teve o seu sítio invadido pelos bandidos. Segundo ele, após a visita indesejada, o prejuízo deixado pelos bandidos foi grande. Isso foi roubado nessa propriedade por sete vezes. Na verdade são seis animais, seis roubos e sete animais. E na outra propriedade, uma vez, no ano passado, um animal. Eles vêm, matam, carneiam e deixam só algumas partes, como couro, cabeça, pé e bucho. Aqui neste local existia uma porteira de aço, que agora, após a ação dos ladrões, deu lugar a este cochete, que é uma porteira de arame. De acordo com o dono desta propriedade, esta é a sexta vez em que os bandidos invadem a propriedade para roubar gado. Um prejuízo de sete cabeças de gado furtadas somente neste ano. Pensando em gerar mais segurança para o homem do campo, foi que o segundo batalhão de polícia militar de Três Lagoas criou a Patrulha Rural. Há dois anos, a guarnição atua com patrulhamento ostensivo nas áreas rurais da cidade. E a tecnologia serve como aliada. Por exemplo, os militares criaram um grupo de WhatsApp, onde mantém contato com os proprietários de sítios e fazendas. Se algo suspeito for avistado, uma mensagem é enviada imediatamente para a equipe de patrulhamento. O proprietário rural vítima dos bandidos destaca que após a criação do grupo, houve uma diminuição nos casos de abgiato, que é o roubo de gado na sua propriedade. Uma sensação de segurança a mais para aqueles proprietários que têm suas propriedades mais afastadas das cidades. Nós temos um grupo no qual nós estamos conectados com eles através do WhatsApp. E toda a ocorrência e toda a suspeita que a gente tiver, a gente entra em contato com eles imediatamente. Eles se prontificam desde que haja disponibilidade de viatura. Eles já estão no local. E isso trouxe mais segurança para nós no campo. Nós temos aonde se apoiar. A gente tem obtido algum sucesso junto com eles, porque agora nós temos alguém que pode nos ajudar, que a gente pode contar, que é a Patrulha Rural. Constantemente, diariamente, durante o dia todo, eles mandam foto das propriedades que eles estão. E a gente, proprietário rural, já estamos conectados com eles. A gente, tendo alguma dúvida, alguma suspeita, carro, moto, barulho, algum suspeito, é só ligar para eles que eles, de prontidão, já estão se movimentando para ajudar a gente. De acordo com o secretário adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública, Ari Carlos Barbosa, cada batalhão do Estado possui três equipes, distribuídas em escalas, que se desdobram para realizar o acompanhamento mais próximo aos proprietários rurais, fortalecendo, assim, o vínculo entre o produtor rural e a polícia militar. O Estado lançou aqui na região a Patrulha Rural. Cada cidade tem ali a sua dupla, o seu trio de policiamento para a Patrulha Rural. Para quê? Para que o homem do campo, ele possa ter segurança no seu trabalho, possa ter um pouco de tranquilidade na prestação do seu serviço. Hoje, nós sabemos que no campo existem produtos altamente valorizados, de grande valor, maquinário grande, equipamento grande, e aí ele precisa ter uma segurança para trabalhar. Então, todas as cidades têm lá o seu Patrulha Rural. Tem a Patrulha Urbana, que é na cidade, e tem esse que faz a Patrulha Rural, que é para dar uma segurança para o homem do campo. Ele está longe dos grandes centros, ele está longe do telefone, ele está longe dos 190. Então, essa pessoa do Patrulha Rural, ele vai cadastrar as fazendas, conhecer as rotas, conhecer o proprietário, conhecer os funcionários, dar dica de segurança para esses fazendeiros, às vezes fazer uma consulta no nome daqueles funcionários, às vezes tem funcionário que está no meio ali, que é fora da justiça, tem passagem pela polícia, tem um monte de coisa. Então, ele vai dar um grande alento para essa população, de forma que você, fazendo a segurança lá, você faz segurança aqui também. O Marcos Antônio é um dos policiais que fazem parte deste policiamento rural em Três Lagoas. E, segundo ele, a função do trabalho é visitar e colher informações sobre os casos recorrentes. Com base nesses dados, é desenvolvido ações para diminuir o índice de furtos e roubos no campo. A gente faz a visita às propriedades rurais, tenta colher informação a respeito de furtos, que é uma das coisas que acontece muito na nossa região, que até a criação da Patrulha Rural, que retornou a funcionar, está com dois anos, a gente não tinha noção do que acontece no campo, que muitas vezes o proprietário está muito distante, ele não vem até a cidade fazer o BO. Com essa criação e essa proximidade, a gente passou a ter noção do que ocorre no campo. A grande maioria são os abijados, que seria o furtos de gado, eles matam o gado na fazenda e levam tudo. Tem a questão dos imprimentos, dessas grandes empresas que hoje estão predominando na nossa região, onde eles levam adubos, os insumos, maquinários. Então, a função da Patrulha Rural é dar esse suporte, na medida do possível, para ambos, tanto para as empresas como para o produtor rural. Segundo ele, devido à migração dos ladrões para as áreas rurais, a orientação é para que o produtor acione a equipe policial quando houver algo suspeito em sua propriedade. A gente até mesmo orienta o produtor rural, que os humilhantes, que você citou, realmente eles estão migrando para o campo. Eles estão vendo que a segurança é menor, então eles vão atentar contra esses locais. Como a nossa cidade é cercada de propriedades rurais, então para eles é mais fácil. Hoje tem grandes acessos, até mesmo por conta das empresas que dão manutenção nas estradas, então o acesso é muito mais rápido. Mas, na medida do possível, a gente vai fazendo o policiamento, vai tentando coibir, e na medida do possível a gente vai conseguir diminuir os índices de crime na zona rural. Então, vamos lá.